Música Bom, mais uma noite de descanso, vamos agora aproveitar então e seguir viagem rumo a Noob View que nós temos uma longa viagem de volta, vamos desfazer o acampamento e retornar para lá vamos olhar o nosso guia aqui e ver o que nos está mandando fazer Capítulo 5 Agora que você tem 3 das 8 joias, as forças do mal já devem ter se enfraquecido ao menos um pouco sendo assim, siga todo o caminho com muito cuidado de volta para Noob View chegando lá, vá ao marco 0 de Noob View e continue a leitura Perfeito, vamos então desfazer o acampamento e seguir viagem de volta rumo a Noob View Música Música Bom, chegamos em Noob View e parece que as chamas enfraqueceram parece que aquela magma toda já esfriou, ficou apenas um pouco de incêndio em algumas áreas mas pelo menos aquele excesso de magma parece que já ter secado e esfriado Vamos então lá para o marco 0 de Noob View Música Música Ali está, chegamos no marco 0 de Noob View Vamos olhar novamente no nosso guia Do marco 0, siga em direção sul e atravesse a Floresta das Sombras com muito cuidado até chegar no castelo da Vila do Céu Azul Lá procure pelo rei Antony III Descanse após recuperar a joia e prossiga com a leitura para continuar a sua aventura Bom, vamos então seguir aqui a nossa viagem nessa trilha que leva ao sul e atravessar então a Floresta das Sombras com muito cuidado Existem várias e várias lendas de criaturas sinistras e estranhas dentro dessa floresta Até mesmo os mais simples zumbis e outras criaturas não se atrevem a ficar nessa floresta Música Que maravilha, a ponte já era, vamos ter que pular Que placa é essa? Você está entrando na floresta sombria, cuidado O mais estranho é que é um silêncio, um ensurdecedor esse local A gente não ouve um barulho sequer nem mesmo de um grilo Uma outra placa, vamos ver o que está dizendo Cuidado com o homem de olhos brancos Isso deve com certeza se referir a lenda do Herobrine Mas eu não acredito na existência de tal criatura Então vamos atravessar tranquilo essa floresta Não tenho medo daquilo que eu não acredito É incrível como as pessoas podem facilmente acreditar em lendas Coisas, sei lá, absurdas que não fazem o menor sentido a gente acreditar nelas Eita, que barulho foi esse? Me pareceu um galho sendo quebrado Ou alguém pisando em algum mato seco Ou algum barulho estranho Será que tem alguém me seguindo? O mais estranho é que apesar de todo esse silêncio Não se ouve o barulho de uma criatura sequer A gente tem a sensação de que está sendo perseguido Sendo seguido, sendo observado Novamente o som de um galho quebrando Tem alguém me seguindo Não é possível Não é possível Meu pai do céu O que é aquilo das árvores? Meu Deus Meu Deus Tô com medo, cara Não quero nem olhar Não quero nem olhar pra trás Tem que chegar logo aqui Nessa parte mais clara Meu Deus do céu Aqui tô chegando, graças a Deus Graças a Deus Estou chegando próximo do castelo Cara, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa Eu vi alguma coisa muito estranha Entre as árvores Bom, independente do que seja Eu estou chegando na segurança O castelo tá logo adiante Graças a Deus eu estou chegando no castelo Bom, parece que é uma barreira Como nós vamos atravessá-la? Será que temos que tocá-la? Ah, ah, o que é isso? Estou levitando? Incrível A barreira e o portão se abriu com o poder das joias Apenas as três joias que a gente já possui Vamos, então, entrar no castelo E procurar o rei Anthony III Minha nossa, que lugar incrível Uma réplica de cada uma das joias Cada uma delas protegida por um guardião Realmente incrível esse lugar Ali está, ali está a vossa majestade O rei Anthony III Com licença, vossa majestade Senhor rei Anthony III O senhor não me conhece, mas... Ei, mas é claro Claro que eu sei quem você é Você é o menino Chuguinho Henrique Finalmente você retornou, meninos Nós estávamos todos aguardando o seu retorno Nós líderes das vilas Todos os Tiltônios Estavamos todos preparados Aguardando o seu retorno E aqui não é diferente Eu também sou líder dessa vila E como líder dessa vila Um pouco mais abastada Você pode ver Que aqui é praticamente um reino E eu sou meio que tratado Como um rei aqui nessa vila Mas aqui não falta nada Tudo tem tudo de bom Graças a gente ter percebido As forças do mal Ter chegando as energias Através dos trilhos Nós usamos a nossa magia Todos os nossos magos Invocaram uma barreira protetora E temos essa barreira Ao redor do castelo Protegendo aí o castelo Das forças do mal Mas eu sei que você não está aqui Para ouvir apenas um pouco de história Você está aqui para pegar A joia do céu azul Infelizmente, meu filho Essa joia está no templo do céu E para alcançá-la Nós precisaríamos da nossa Elytra E infelizmente A nossa Elytra foi roubada E está trancada no Nether Você deverá ir até a fortaleza No Nether E resgatar Pegar novamente A nossa Elytra Trazer para cá Para você fazer o uso dela Para conseguir chegar Até o templo do céu Vai lá, menino Vai lá, menino Vai lá, corre lá Resgatar para a gente Nossa Elytra Suba até o segundo andar Do castelo E vá até o salão principal No salão principal Você vai entrar No nosso portal do Nether E você vai ter acesso A fortaleza Vai lá Resgata para nós a Elytra E eu te oriento certinho Como chegar Até o templo do céu, menino Ok, tio Tonho Pode contar comigo Já estou indo agora Nesse momento Para o Nether Bom, vamos correndo então Provavelmente é por aqui O acesso ao segundo andar Do castelo Vamos achar aqui O salão principal Bom, deve ser ali Bom, é aqui mesmo O salão principal E ali está o portal do Nether Vamos entrar e Ver o que acontece, né Ah, eu tenho medo Desses portais A última vez Não foi muito bem Pronto, chegamos no Nether Parece que estamos Em alguma parte estranha Aqui de uma fortaleza Bom, vamos seguir o caminho Acho que não há como A gente se perder por aqui É, realmente estamos Em uma fortaleza do Nether Eita, deixa eu correr Procurar um abrigo Aqui, senão Acaba me queimando Opa, um baú Vamos ver o que tem dentro Mais algumas flechas Isso pode ser muito útil E mais um baú Com um pouco mais de flecha Bom, espero não ficar perdido Aqui nesse local E agora, qual caminho Devo pegar Bom, primeiro eu vou descer aqui Legal, tem mais um baú Ali no final do corredor Legal, tem mais um baú ali no final do corredor Bom, vamos matar essas criaturas Bom, vamos subir essa escadaria Bom, vamos subir essa escadaria E outro baú E outro baú selado por uma barreira de energia Só pode ser aqui que a Eritra está trancada Eu vou tentar me aproximar e tocar a barreira Quem sabe assim de alguma forma ela reage Eu acho que deu certo Parece que a barreira está reagindo ao contato Muito bom, vamos então abrir e ver o que tem dentro desse baú Perfeito, é a Eritra roubada Vamos pegá-la, recuperá-la e levá-la de volta para o Tiltonio Agora sim, finalmente em posse dessa Eritra Nós poderemos alcançar o Templo do Céu E recuperar a Joia do Céu Azul Vamos voltar então para o castelo E falar com o Tiltonio Finalmente, finalmente estamos de volta Vamos então correr até o Tiltonio E falar com ele E entregar para ele a Eritra que foi recuperada Prontinho Tiltonio, aqui está Aqui está a Vossa Majestade A Eritra que foi roubada Finalmente recuperada É isso aí menino Rick Eu sabia que eu podia contar com você A gente sempre soube que podia contar com você Agora você vai ter que equipar Equipa essa Eritra Vai até a frente do portal Vai até a frente do portão ali Do castelo Onde foi feita a abertura Para você entrar agora E você voe até sentido a oeste Voe sentido ao pôr do sol Sentido a oeste O mais alto possível no céu Para você alcançar a ilha flutuante Do Templo do Céu Lá estará situada a Joia A Joia do Céu Azul Boa sorte menino Depois que você recuperar Retorne até aqui Ok Tiltonio Eu estou indo imediatamente para lá Bom, então eu vou correndo aqui Para a entrada do castelo E voar em direção ao oeste Em direção ao pôr do sol ali O mais alto possível A Joia do Céu Azul É incrível Uma ilha flutuante Num céu E um templo Meu Deus Que lugar magnífico Mais uma vez Eu vou tentar tocar na barreira Para ver se ela abre Funcionou, abriu Já posso até ver a Joia daqui de fora Maravilha Conseguimos a quarta Joia Conseguimos a Joia do Céu Azul Maravilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.